Música Muito bem, foi uma coincidência Eu não posso Ah não, logo agora que eu tava me divertindo Eu não tenho mais nada pra fazer Suas tentativas são tão patéticas Mas que droga Como vocês são fracos Eu tenho, não é um sonho Porque eu vou torná-lo realidade Ninguém vai nos impedir como da última vez Eu não irei mais permitir Que as pessoas que eu amo desapareçam Não podemos ceder a quê? Deixem comigo Violência não é uma boa solução Eu não disse que conseguiríamos Isso foi incrível Maravilha, deu tudo certo Vamos, venha comigo Enquanto não desistirmos Sempre haverá uma chance Lembre-se Você não está sozinho Eu não acredito Como é que pode se esquecer Da força do mal Que colocou o nosso Digimundo No caos, hein? Papaleta não Aquela é a viveira lindária Casemando o vento Bom, eu tô sonhando Com um jogo bem sujo De bola na lama Mas primeiro Eu vou cuidar direitinho De dar uma lição naquele Que tirar sarro Do meu cabelo Então me dá essa tortinha de chocolate Com o queijo É, a gente que pegou primeiro Então é meu Bom dia Sua hora chegará Você precisa aproveitar bem este momento Para que não se arrependa Quando chegar Você já lutou batalhas o suficiente Imagine que o seu corpo sumiu Imagine que você não tem nem carne Nem sangue Que o torne pesado Torne-se uma erva de pé Contra o vento A raiz enterrada no chão E as folhas soltas no ar Eu tenho estado à procura de vocês Um bando de covardes Vou mandar vocês cinco para o inferno Para fingar as mortes de Misty E dos outros Como você é insolente Eu vou fazer você pagar a sua linha Vou fazer você se ajoelhar aos meus pés E vou liquidar vocês todos Então, o que vocês me dizem? Viram quem é que manda aqui? Viram quem é que manda aqui?